Ó, bateria, todo drama, ó. Bateria aqui, ó. Do lado da parada, ó. Toma. Vamos ver. Agora tu não consegue? A bateria tá vazia, porra. Vai, BC. Catavento batalha, Zé, meu. Esse catavento não tá dando energia. Ah, velho. Esse catavento tá gerando é porra nenhuma, velho. Pode armazenar eletricidade, ó lá. Legal, o catavento. O jogo é mal feito, velho. Legal, o cataputa é 220, o catavento é 110. Precisa do transformador, velho. Vai, faz o transformador. Cara, eu tô com o cabo na mão. Vai, conecta o cabo aí. Cara, eu vou dropar o cabo, velho. Já tão falando que eu tô alastrando, eu tô fora. Mete o cabo, velho. Era tudo meter o cabo. Vai, dá o cabo aí que eu meto o cabo. Vou dropar agora, peraí. Mano, eu vou descer lá e resolver essa treta lá com os bichos, velho. Ué, o cabo... Ah, ele é minha, quer o cabo? Dá o cabo aí, ó. Deixa eu dar aula aqui. Ó o que você faz... Ué, cadê o cabo? Aí. Não, mas você não fez fio, você fez o conector, BT. Eu não fez o cabo, pô. Todo drama. Liminha, me dá isso aí, Liminha, que eu resolvi a parada, meu. Dropa isso aí. Dropa isso aí. Eu resolvi, animal. Certeza que o BT fez alguma burrice, velho. Você é muito burro, BT. Daí, Liminha. Tu não sabe de porra nenhuma, cara. Não, pô, você é muito burro, BT. E aí eu vou resolver o problema. É o problema que vocês querem resolver? Eu vou resolver. Certeza, velho. Porra, não, BT, você é muito burro, BT. Certeza, velho. Eu peguei aqui desse... Não, não é aqui também, não. Você é muito burro, BT. Certeza, mano, ó. O cara que a gente tem mais inteligente, alguém vai discutir que é o Liminha? Opa, opa, opa. Aí, BT. Ó lá. Você fez o fio, BT. Aí, BT, ó, conectou. Calma que é quente em eles. Respeita, papai. Agora daqui, ó. Vai pra cá. Aê, ó, vai. Corre, daqui, vai pra cá. Aí, BT, agora sim, ó. Se quiser ligar, aqui tem até um transformador a mais, ó. Ó, liguei. Aí, ó. Então vai, então vai que o pau comeu aqui. Caralho. Ó, ó, voltou. Vai, vai, atira. Então atira tudo aqui que o pau tá atorando aqui embaixo, porra. É, mas parou de tirar agora. Vamos, BT. Liga. Pô, só olha pra mim e vê se tá vindo bom monstro atrás de mim. Alguém consegue fazer essa pra mim? Só olha e... Atrás não, atrás não. Tá, fica de olho pra mim, Liminha. É só, só... Tá. Vim direto. Cego, você tá quase um pouco cego aí. Aí, tá vindo, tá vindo, cuidado. Tá carregando. Cuidado, embaixo tem. Tô te comendo por todos os lados. Tem que vir pra cá, Gal. Pra esse lado de cá. Tá, calma. Tô, BT, mas não tá atirando. Ligou, ligou, ligou. Ela carregou, ela carregou. Porra, tá pegando fogo até em tudo aqui, bicho. Ela não tá atirando, BT. Ela não tá atirando. Se eu for mal aí também, deu um negocinho. Deu raço. Aê! Tá atirando. Atirou. Eu vi. Relaxa. Tá, que relaxa. Ele tá produzindo energia, tá ligado? É isso aqui mesmo. Para de cair na fila do chat, Liminha. Ó. Tá, agora tá funcionando. Ó. Agora parou. Porque não tem conserto não, Liminha. A única que dá pra conectar é aqui. Cara, atirou, BT. O que aconteceu na hora que atirou? É porque apareceu um bicho. Ela carregou aqui já, ó. Porque apareceu um bicho no rosto dela. Mas tá cheio de bicho aqui, Liminha. Ali, ó. Olha os bichos ali. Meu Deus do céu, eu tô fudido. Não tem como pôr verde ou pôr verde, gente. Liminha, por favor, cara. Por quê? Se eu for verde, aqui vai parar de ficar. Eu tô fudido, bicho. Liminha, por favor. Nossa, o gato tá ferrado. Ai, vai falar que não tá funcionando? Vai falar que tá sem eletricidade. Aí, ó. Aí, ó. E a outra? Conecta o fio lá, BT. A outra. Será que tá conseguindo o fio lá? Tá, pô. O meu fio, né? Cara, o problema, BT. É que tá... Eu acho que tá pouca energia. Caralho, velho. Nossa, minha vida tá na mão desses dois agora. Eu acho que o problema é que o negócio não tá tancando, meu. Tá vendo? Não tá tancando. Você colocou no gerador e depois aqui? Eu acho que eu pudei. Não, no tempo de vocês, relaxa. Deixa eu ver o meu. Como é que eu vou fazer, né? Bebe, você tá dando um tiro por... A cada cinco... Não, no tempo de vocês, relaxa. A cada cinco minutos. Não tá dando tiro, não, BT. Tá com onze pedras, hein, BT. Tá puro meme, ó. Aí, foi. Atirou. Ela só vai até aqui, ó, Nimi. BT, tá muito meme, BT. Tá, velho. Mas aí não é culpa minha. A ligação que eu cheguei. Tá dando um tiro a cada cinco minutos. Ó, ó, Nimi. O cara desvelhou aqui, ó. BT, você vai ter que fazer chupeta, BT. Não é, a catapulta... A catavento oferece vinte e cinco de energia. A catapulta quer sessenta. Nossa. É por isso que ela tá devagar, pô. Tá mó devagar. Vamos fazer mais um catavento? Que dá pra botar até três aqui, ó. Dá pra botar até quatro. Ah, tem que botar isso aí. Energia limpa, BT. Dá energia, mas dá pouco. Tem que colocar energia suja aí. Uma bicicleta, sei lá. Mija aí, BT. Pois é. Ó. Ó. Posicionou. Você conectou esse interruptor? O interruptor tá chupando energia, BT. Eu não tenho F. Olha, minha, desce aqui. Faz uma escada pra mim. Vai. Não, não precisa fazer não, Alimia. Tu vai dar, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda. Aí, tá atirando. Não tenho nada, velho. BT, eu acho que esse interruptor tá chupando energia, BT. Não, não. Tá dando a good. Tá dando a good. Confia. Tá certinho. É porque realmente precisa de mais energia, velho. Nossa senhora. Cara, mas posso falar? Vencemos, velho. Vencemos nada. Achei zumbi aí. Por pouco tempo, velho. Olha o que eu vou fazer aqui agora, ó. Pô, vocês não conseguem nem colocar, tipo, flecha na balista, alguma coisinha, velho. Só pra dar aquele... Você quer que eu te salve? Não, eu queria 25 centavos de ajuda. Não precisa ser 50, não. 25 centavinho de ajuda. Não, não taca fogo em mim, não, bicho. Aqui atrás, ó. Olha pra trás de mim, ó. Ó, ó os bichos vindo, porra. Aí. Tá indo pra cima deles, porra. Sai de perto de mim, fica atrás de mim. Não me resiste na verdade, não. Se ficar do lado, vai me mamar. Já tô pegando fogo, porra. Não sei como eu tô pegando fogo, bicho. Cuidado pra não me queimar aí. Cuidado pra não me queimar aí. Cuidado, bt, bem atrás aqui, ó. Gal, vem pra trás aqui, joga aqui. Nossa. Queima tudo, BT. Queima. Meu Deus. Ai! Queimou aqui, bicho. Tem um bicho que explode. Que pega fogo em tudo. Finalmente o Jason morreu. Tranquilo. 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 Tranquilizou. Pera que ali tem um grandão. Pera aí. Eu não tenho flecha, cara. Nossa, eu tenho cinco flechas. Melhor na bala. Tô fazendo das tripas coração aqui, velho. E minha, tem dois Jason aqui, velho. Três. Fudeu, mano. Eu não vou mexer nesse bicho travado não, velho. Esse bicho aqui, ele vai ficar aí. Acabou. A vitória moral já é nossa, porra. Olhe minha, tu consegue descer aqui agora e fazer uma pontezinha aqui desse lado pra nós subir? Consigo. Vamos, garotinho. Tu vai apontar. Espera aí que isso é de videira. Não tenho videira. Raca fogo neles, garotinho. Nossa, tu viu? Vi, 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 vi. Putz, não dá. Eu tô sem videira pra fazer escada. Vou fazer escada aqui pra gente desse lado, Gal. Tá. Nesse lado não dá. Vou dar a volta. Chama os bichinhos que eu vou dar a volta pra fazer escada aqui. Mano, eu não tenho o que fazer não, velho. Vou dropar umas carnes aqui, viu? Tá de boa? Tô. Dropa. Enquanto você vai morrer. Pô, eu não tenho mais flecha. Eu não tenho mais fogo. Subi, subi, rei. Subi, rei. Subiu? Só subi. Tá, peraí. Eu vou dar mais uma volta e eu subo. Quebraram. Quebraram? Relaxa, eu faço um pra nós. Não, não. Quebraram ainda, pô. Tá, eu vou subir então. Tem que subir e pular e subir. Tô ligado, tô ligado. Se não quebrar eu consigo. Vamos quebrar daqui a pouco. Não, não dá pra eu passar aqui não, velho. Quebraram já. Quebrou. Gal, na hora que tu vier eu vou construir uma pra tu aqui. Tá. Porra, o bicho, ele chega e pisa e dá um pisão e no pisão tu ripa, né, cara? Vem, Gal, eu vou construir. Se tiver colado... Peraí, 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 peraí. Cadê a carne? Pode. Porra, aí fica lento. Não, não, não. Fiquei lento. Perdão. Eu tive que comer a carne. Estou sacrificando com tudo, meu consagrete. Vem. Peraí. Pô, eu vou levar eles lá pra trás e vou voltar a construir, hein. Humilde. Porra, tá cheio de bicho aqui nas armadilhas. Mas é, pensa rápido aí, cara. Tá, ó. Tô chegando. Calma. Morri. Relaxa, morri não. Morri não. É agora, hein. Prepara. Calma que os bichos estão vindo aqui da península. Prepara, tu vai ter uma chance. Tá. Não vai dar pra você construir, BT. Não vai dar. Dá mais volta. Não construa agora. É muito bicho. Liminha, no seu tempo, viu, Liminha? No seu tempo aí, pra fazer qualquer coisa, uma pontezinha pra nós, uma escada. No seu tempo, Liminha. Não, ninguém tá cobrando nada, cara. Aqui ninguém tá cobrando nada. Vamos levar lá pra trás. Vamos levar pra cá. Vamos levar pra trás. Se tu quiser ver a colheita, tá ligado? A colheita. Como é que tá a colheita, né, BT? Tá faltando adubo, Liminha? É, então. No seu tempo. É agora, BT. É agora, BT. É agora, é agora. Errou, errou, morreu. Errou, ficou. Errou, ficou. É agora. Nós dois com chances iguais. Vai. Pelo amor de Deus, faz. Foi. Puta merda, deu certo. É nóis, porra. Orra. Orra. Porra. Jogou demais, Liminha. Caralho, é nóis, garotinho. De nada, de nada. Caraca, essa é uma rampa, né, que você faz, BT? Não é uma escada. Foi uma rampa, mano. O sommelier de rampa agora. Chegou o sommelier. Chegou o sommelier. É o arquiteto da fuga, né? É, é. Você fez um telhado, BT. Que God, meu. Nem sabia o que dava pra fazer. Cara, foi o que deu, velho. Cara, como a gente vai matar esses caras? Alguém tem gasolina aí? Vou fazer gasolina. Cara, eu tô pra game. Eu tô pra game, porra. BT, deixa comigo. Deixa comigo. Vou resolver. Não, pode já pensar aí o que vocês vão construir, vocês. O que resta tá tudo safe, então, né? Aqui, ó. O que sobrou já tá na minha mão. O que sobrou já tá na minha mão. Sou o Zé Foguinho. Zé Foguinho, porra. O que sobrou já tá na minha mão. Não, pô. Não gosto que não. Caralho, só sobrou os boys mesmo, cara. Olê! Vai pisar em ninguém, não, bicho. Vai. Controlando o fogo. Controlando o fogo, bicho. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Se a gente não fizer direito para a próxima, acabou. Ó, BT, arrumei aqui, tá atirando tudo, ó. O que ele, minha? Tá atirando. Ah, parou. Mas tem que ficar dando sempre um miguezinho aqui. Não, claramente a gente fez aquele negócio. Se o bagulho é 210, nós fizemos um 220, nós fizemos um 110, ó. Ô, Liminha, se aquele inteligente da gente, você podia ver isso daí da elétrica, né, Liminha? Só para entender, tá ligado? Caralho, chegou para trás, só escutei o bafo, cara. É verdade. Tem que parar. É verdade. Caralho,робos. Eu peguei a minha 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 sua! É verdade. Não, não. Não. Espera. Opa! Opa! Você tá fazendo com a minha nossa! Passamos, porra! BT, claramente esse negócio aqui tá errado. Esse interruptor aqui tá cagando o rolê. Eu vou te destruir. Tira ele. Não, minha. Faz o que você tiver que fazer. Pô, jogamos, hein, BT. Não. Cara, olha o fogo passando. Jogou ódio. Agora sim. Jogamos, não jogamos, velho? Salvou, hein? Não, já salva automático aqui. Jogamos o fino, velho. Você vai nas paradinhas aí, né? Vou nas armadilhas aqui agora, pegar o nosso rango, né? Cara, nós vamos precisar entender essa logística aí, velho. Cara, precisa fazer energia boa. Esse cara tá ventinho e não tá tancando, não. Qual que é a melhor energia que tá tendo, Liminha? Você já estudou sobre o assunto? Sim. É a bicicleta. O BT emagrece e ele faz ainda... Aí vem de meme, tá vendo? Não, é bicicleta, pô. A bicicleta que você vai correndo lá... Olha, Liminha, no meio da parada, a gente precisando de atirar, vai ficar aí todo mundo na bicicleta, pô. Não, mas armazena antes, né? Ó, as opções de energia que a gente tem... É... Ó, eu fiz o gerador, né? Energia gerada, 25. É pouco, hein, velho? A energia gerada é 150. Do painel 75, é o gerador de combustível, porra. Ó, gerador de combustível é 750 energia gerada. Era só ter feito um gerador, velho. Mas e o combustível, fazer o gerador de combustível? É, tô pensando. Relaxa. Ô, BT, eu tô precisando de uma carne aqui, hein? Então vai armando as arapoucas tudo com semente, que eu tô precisando de semente. A carne eu vou fazer pra tudo. Mas tá cheio de zumbi ali embaixo, BT. Não, eles estão bugados, eu tô atacando não. Tão? Não, não. Tem intestino aqui pra tu fazer strume até umas horas, viu? Mecânico mestre. Pô, eu precisava de... Cento... Cento e sessenta e duas páginas, eu viro mecânico mestre e faço gerador. Pera que eu tenho só quatro aqui. Pera lá. Mentira, tá bom. O que que tu sabe fazer ali, meu? Tá ligado? Não tem quatro páginas. Não, então... Só o básico. Tu quer pro gerador, Gal? Eu te dou essas páginas, velho. Não vou mentir que seria bom não, viu? Pera, essa resinazinha das árvores fica fazendo anel de borracha, viu? Anel de borracha sempre precisa pra alguma coisa. Você tem anel de borracha aí, BT? O painel solar é miado, velho. O painel é setenta e cinco. Não, então, usa a resina. É melhor a bicicleta. A bicicleta é cento e cinquenta, tá ligado? A bicicleta é cento e cinquenta. Vamos entender aqui o negócio, ó. Ô, Gal, mas a gente não tá na era da energia solar, velho? Não tá tendo, não? A energia solar é setenta e cinco. Vamos ter que ler, tá ligado? Onde é que vocês viram quanto que gasta a catapulta? Na catapulta, acredito, né? É. Vou te falar a verdade que eu não vi, não, viu? Então, onde que fala? Na hora de fazer, aparece. Ué, cara, vocês têm certeza disso? Tenho não. O limia é que eu carregado a eletricidade aí. Tem que ver com o limia aí. A gente vai fazer uma parada. Ó, agora tá enchendo, né? A energia eólica tá enchendo a parada. Tá enchendo, tá enchendo. Tá enchendo. O gerador, né? Tá. Quer fazer um painelzinho solar? Humilde. Plaque elétrica. Ô, BT, mas aí você pegou a carne aqui dos negócios e não recarregou aqui pra vocês. Mas não carreguei porque eu não tenho semente, meu consagrado. Mas então dá a carne aí que eu recargo. Não, cinco painel. Vamos fazer dez, porra. Eu não tenho nem pra um direito, velho. Plug. Eu tenho semente, mas não tenho carne. Dois, três. Vamos fazer pra três. É, placa elétrica. Um, dois, três. Varizador. Precisa de pesquisa. Precisa de pesquisa. Pesquisador. Aí, ó. Já vamos mamar aqui, tá ligado, velho? Aí. Foi. Pesquisado. Um, dois, três. Aí, prego. Vergalhão é quinze. E prego é trinta. Caralho, velho. Porra, tem vinte e nove, bicho. Aí. Prego trinta. Tá. Falta dez vergalhão. É na raça, cara. É na raça. É na ponta dos dedos, velho. E acabou nossas paradas tudo, velho. Acabou nossas paradas. Cara, a gente tem que deixar o... Carrega eles, Gal. Porra, cara. Assim, né? Tipo, fábrica de... Porra, eu queria... Meu sonho era, tipo, ter... Chegar uma hora e ter uma coisa construída, velho. Que não fosse nós. Porra, tá bonito, né? Tá bonito o negócio. Tem que ligar com os fios depois. Beleza. É fio de cobre? Nós temos fio de cobre, ó. O fio de cobre. Eu pego o fio de cobre e faço o quê? Como é que eu ligo? Não, fez na sombra. Relaxa, velho. Relaxa. Relaxa. Onde que faz o fio elétrico? Onde que faz o fio elétrico? Não, olha a sombra. O jogo, cara, até a noite vai estar coletando. Ó, conector de fio. É isso? É isso? Precisa de... Três plug. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá. É um só? Mas não são três, cara. Não são três placas. Aí, jogo na mão. Quatro. Conectar. Conectar aonde? Faz fio elétrico? Temos que aprender, né? Esse aqui é de arma. Fio elétrico. Beleza. Um, dois. Tem dez fio elétrico agora, porra. Porra, agora, agora, ó. Porra, fala dele, cara. Que jogaço, hein? Conectou. Conectar aonde agora? Ué. Puta que pariu. Pô, que jogaço, hein, cara? Isso aqui é o jogo do ano, hein? Que jogo bom, velho. Que jogo bom, velho. Que jogo bom, hein, cara? Ele só... Até agora, melhor que ele só e take shield dos últimos que eu joguei aí. Né, isso. Porra, cara. Isso aqui é jogo pra gente inteligente, bicho. Olha aí. Nem qualquer um que joga mesmo, não. Não, eu queria convidar os senhores a ver a nossa plantação de sol elétrico, porra. Tamo com plantação de sol. Pô, cara. Eu não fico enfiando loot no rabo, não, cara. Eu pego e construo, porra. E tá sem nuvem no céu. Deve tá uma delícia, hein? Tá. Tá bonito. Liga. Eu não liguei? Como eu não liguei? Tá ligado, cara. Pô. Ó. Ó, já encheu tudo. Já encheu tudo. É... Uma placa elétrica e cinco... Um transformador e cinco pregos. Liga na catapulta. Ué. Ué. O azul? O amigo. Tá aí. Caralho, velho. Vocês não tá ligado como é que tá a nossa catapulta agora, velho. Porra, velho. Humildemente falando. Não, já encheu. Já encheu. Agora eu vou ter que fazer outra bateria, tá ligado? Ou melhora essa? Melhor melhorar essa, né? Melhorar, ó. Potência. Limite de dois mil e quinhentos. Capacidade de cento e cinquenta mil. Caralho, velho. Quanto que tá a capacidade dessa? É melhor melhorar. Melhor melhorar. Uma placa, um transformador e cinco pregos. Porra, vai de vinte e cinco pra cento e cinquenta, velho. Faz do outro lado também. Mano, difícil, velho. É... O que que era? Uma placa elétrica. Ô Gal. Negote de cobre. Já morremos aqui. Tal, um lança-chamas automaticamente ataca o inimigo se for ajustada com o projétil apropriado. Não pode ser operado sem potência. Consumo energético sessenta. Vocês têm um lingotinho de ferro? De... de... de cobre? Deixa eu ver aqui. Lingotinho de cobre, não. Eu tenho um. Dá pra mim esse umzinho, ele minha? Tô voltando. É que tô meio longe. Tá, pera. É um? É um que a gente precisa? Desse aqui? Circuito elétrico? É um, né? Ou é placa elétrica? É placa elétrica... Uma placa elétrica... E o transformador de impulso, velho. Eu preciso de cinco agora, velho. Na verdade, minério de cobre, vocês não têm nada? Ah, não. Ou a gente tem que fazer aquele gerador de... de minério. Vai dar a good. Porra, velho. Vou, vou. Beleza. Deixa eu ver isso aqui. Onde que você viu isso daí, minha? Na construção. Aí você vai nas mesas. Tem... em alguma das mesas ali. Cadê? Ali, ó. Máquina de mineração, né? Porque daí a gente vai fazendo as missões. Isso aí eu acho que vai automático pegando as coisas enquanto a gente vai fazendo as coisas lá. Um motor, uma bateria, um dispositivo elétrico, um fusível. o motor. Motor a gente consegue fazer? Já mamamos no motor, velho. Bateria. Não tem. conecta o fio na outra mula. Como? O fio na outra o quê, velho? O fio vai na outra catapulta? Vai? Será? Cara. Não. Olha a merda que deu. Tá vendo? É uma só, velho. É uma só. É uma só. O azul? Mas tá aqui, cara. O azul ele tira. Não. O verde, o verde é pra dar energia. O verde é pra dar energia, velho. O verde sai a energia dela. E aí a gente tenta ligar lá. Vou deixar aqui. Aí, Gal. Aqui é o cobre. Meu Deus, Liminha. Olha, Liminha, me dá esse cortador a serra elétrica aí pra eu trabalhar. Dá pra fazer mais aqui, Gal. Com minério de cobre, dá pra fazer mais barra. Vou fazer mais uma. Você consegue fazer mais cinco, Liminha? Então, eu tenho... Deixa eu ver aqui. Fiz um. Deixa eu ver se tem mais aqui. BT, você não tem minério de cobre aí, né? Não. Eu só fiz mais um, Gal. Vou deixar aqui no baú. O minério de cobre pega onde? Nas pedras coloridas? É, nas pedras. Que eu vou estudar aqui, ó. Tá abalado. E como semente é difícil de arrumar, velho. É, mas... Como assim, BT? Não é mais fio, não, velho. Eu acho que se a gente fizer na meiotinha, vai. Só que aí eu precisava tirar isso daqui, tá ligado? Eu precisava levar pra lá, velho. E não vai dar, tá ligado? Eu até pensei. Eu faço outra bateria aqui no meio, velho. Eu faço outra bateria aqui no meio, velho. Não dá pra criar emenda, velho. Criar emenda? Dá? Tem emenda? Não tem, velho. Ó, a gente cria outra bateria aqui, eu acho, velho. Vai dar merda isso daqui, velho. Mais fio? O problema não era o fio, velho. Nem gastou, velho. Ele nem gastou. Ele não entende. O jogo não entende assim, não, cara. Extensão? Poste? Caramba, BT, isso aqui não para de matar bicho, meu. Não para, velho. Eu não tenho nem semente pra armar de novo. Esse que é o problema. Mas tem que quebrar a árvore, BT. Não, jura? Ué. Teve uma época, BT, que eu tava jogando fora a semente. Pois é, esse que é o problema. Agora o jogo sabe o que a gente quer. Pô, semente eu tenho, viu? Porra, sério? Tem. Tem umas 50 aí? 50 não tem, mas tem 30. Aí, pô, já resolve. Cara, o negócio é fazer esses girador, deixar esses girador fazendo as coisas e fazer as missão. Sim. Aí vai ser good, que daí vai farmando e a gente tá aqui fazendo as coisas. Aí vai farmante. Ele chega até onde? Ele chega aqui, né? A gente viu que ele chega aqui, não foi? Até aqui, ó. Até aqui ele chega, né? Não? Eu acho que chega até a beirolinha, velho. Vamos arriscar. Vamos arriscar. É verde e azul. Beleza. É o azul nele, né? É o azul, pra dar energia. Pra receber energia. Ué. Ué. E aí, tá certinho. Ai. Ai. Ô, o arbustinho da semente, BT, eu acho que mais. E minha, quer negócio pra fazer estrume? Eu tô cheio, eu tô cheio, mas vai descer no baú aí. Mais um plug. Okay. Eu tô que... O que é... O que é? O que é? O que é? Caralho, velho Toda uma gambiarra, velho Pô, vê se a catapulta mexeu lá do outro lado, por favor Deixa eu ver Conectou aqui, mexeu Mexeu? Tá mexendo, porra Não acredito, eu liguei as duas catapultas, porra Dá uma olhada aí, ó Ah, isso aqui que precisava Tem que ligar o cabo e não chegou Olha aí, cara, nem acredito, bicho Tá aí, toda uma gambiarra, garotinho E olha aqui, ó Olha a usina de padrão solar, ó Boa, plantação de energia Tá full carregada aqui E eu liguei as duas catapultas, velho As duas Parece que você desligou, garotinho Ah, BT, aí você tá cagando Desliga não, desliga não, garotinho Não faz isso comigo, não Pelo amor de Deus, garotinho Quer a semente? Desliguei não Dá aí, daí Ó, vou pegar a semente Cara, Gal A gente tem que fazer uma arma mais ambiciosa agora, velho A gente, né Aqui a semente Peguei, porra Tem mais, tem mais, ó Tem mais, botei um, dois Tá desligado? Não tá desligado não, velho Tá ligado, velho Tá ligado, ó Azul com verde Aí vem Ele não desligou não O bicho, o bagulho tá aqui, ó Certinho, ó Tá tudo certo, velho Ó Tá ligadona, ó Ela tá abaixada É porque quando Só quando eu pego o plug Que aparece, tá ligado? Faz mais arma Mas qual, velho? Qual? Cara Ó Tem Canhão elétrico Tá precisando de um transitor E um plug Vergalhão Transitor e plug Eu acho que eu consigo, né Plug Um plug Transitor Um transitor Aí, ó Tá faltando Um motor É hip Cinco vergalhão Um motor Ô Tem um ligotinho de cobre, velho Um ligotinho de cobre Você pegou no baú já? Hum Hum Beleza, Lininha Eu deixei um no baú Beleza, Lininha Pronto Toma o motor Toma o motor Ó Inventário cheião Pra não ter que ficar Deixar as peles aqui, ó Motorizou E aí Tá faltando Vinte prego Ô BT Você tem peça de ferro? Pera, eu tenho um monte aqui Eu tô pegando aqui Tá mutado, garotinho Cara, eu tenho um lingote, velho Mais nada Você não tem peça Uma peça de ferro? Não Eu tô na missão da peça aqui, galho Ah Tô com... Vai precisar de muito? Eu já tô com 17 Muito, muito, muito Faz a mineradura antes Mas vai dar merda, velho Os bichos vão chegar Trincando, cara Um, dois, três Mais duas Eu prefiro fazer Uma parada dessa, velho Ô, prepara Prepara a catapulta aí Elas já estão Maquinadas Elas já estão atirando, Lininha Porque eu tava aqui na cidade Pegando peça de ferro Eu preciso de 19 prego 19 prego, BT Você não faz 19 prego Pra nós ficar grandaço Grandaço mesmo Faço Na hora Não, a bateria tá suave, velho A bateria tá suave Só tenho 11, meu patrão Pega aí, ó Que eu tenho Tá O Lininha vai vir Que falta, velho Certeza Nossa, falta 8 prego Pera, eu tenho Eu tenho aqui A bateria vai acabar rápido Só que tá Deixa eu ver, velho Cara, que bicho tem Melhorar Tá faltando Aqui, né Três fios Um transformador De impulso Não é muita coisa Mas eu acho que Esse transformador De impulso Ele vai ripar nós, velho Deve ter algum jeito De produzir Essas peças de ferro Que tá tendo que ir muito longe Pra pegar, pô Lingote de cobre Tu tem, Lininha? E lingote de ferro? Não, de cobre não Eu vou ter que ir atrás De ferro Acho que eu tenho Minério aqui Que dá pra fazer Cobre Olha, eu vou dar Todas as minhas peças Tá Minha Você tem Tudo que você tiver De cobre aí Passa pra mim Cadê Pé Nossa Liga pro Fá Aí, velho Ó, lingote de ferro Humilde Ó, lingote de ferro Minério de ferro Dá pra fazer lingote E de cobre? Cobre eu não tenho Nadinha? Nada Eu fiz os dois Ó, oito pregos aí, ó Não é o que precisava Oito pregos? É Aí, ó E agora? Cobre tem que ir lá Bater em pedra E agora, velho? É fazer essa metralhadora, né, velho? Não A bateria, né? Ô, vamos ver a missão, velho Vamos ver a missão Ó, vou ler a missão aqui pra nós Ó, J4 Você Vocês lembram onde é que a gente tava Na missão? Pegando o fone de ouvido E o negócio lá embaixo E aí falando que teve lá Que deu merda no Na Na Isso aí, entendeu? No artigo científico lá Da inspiração do Do satanás Que Que fez a operação Né? Do teste químico Lembra? Lembro, lembro Lembro A tensão Estava crescendo Com o silêncio No laboratório Doutor Clayton Ficou em silêncio Por um tempo Antes de ele Apressadamente Me dizer Davi Vá você mesmo Até lá Leve cinco seguranças Com você E se apresse Estou a caminho Corri ao meu carro E parti Eu acelerei Através da estrada Da montanha Cheguei no portão De frente da residência Do VIP Violentamente Eu pressionei A campainha Tlingdon Mas ninguém atendeu Doutor O que nós fazemos? Perguntou o sargento Richard Eu respondi Sem a menor hesitação Forçaremos a porta Porra E entraremos Com um rápido aceno O sargento Derrubou a maçaneta E empurrou a porta Com uma grande força A cena Que se desdobrou Diante dos nossos olhos Foi horrenda O corpo de um membro Da equipe Estava rasgado E espalhado Por todos os lados Toda a casa Estava cheia De poça de sangue Caralho Me siga O sargento Parecendo estar congelado De visão horrorosa Voltou Ao seu senso comum E ordenou Seus homens A entrar na porta Doutor Por que você não espera lá fora? O sargento Entrou na sala primeiro E chamou por mim Congelado pelo trauma A segui-lo Os guardas Procuraram No térreo Por um tempo De subirem Até o segundo andar Não muito tempo depois Eu comecei a ouvir As vozes das pessoas Seguidas de disparos De armas e gritos Eu acordei com os sons De pegadas Vindo da escada Vá para a coordenada 1463-1151 Você poderá obter itens Que você precisa No segundo andar Da escola 1463-1154 Vou marcar aqui Pertinho 1463 1463-1154 Mano É do lado É do lado Se bobear A gente até já fez Olha aí É aqui mesmo Qual o nome? É escola? É escola É aqui do lado Eu vou deixar meus itens aqui E nós parte para lá Bora Bizarro, né? Então pega Pega isso daqui Pega para lá E joga para cá E devolve Depois a gente vê O que a gente faz Beleza? Não adianta a gente Se desesperar E falar Faz a metralhadora Não faz a metralhadora Faz o satanás Não faz o satanás A gente não sabe O que a gente precisa No momento Então Vamos deixar aqui O que a gente tem Né? Pera aí Vamos deixar aqui O que a gente tem Beleza O que eu quero fazer É bala O que eu quero fazer é bala Pera aí Bala Bala de rifle Nossa Precisa de lingó de ferro Cancela a bala Nossa É o que eu mais O que eu mais gosto Para limpar os lugares É bala É bala Que não Porque vai ser Na base da flecha Acho que é isso Né? Aí Temos mais nada É isso Aqui O que perder Perdeu É Arco Temos uma flecha Flecha Seis flecha Ó A escola O Gal Tá aí ainda na base? A gente tá aqui Eu tô Traz uma gasolina Meu irmão Que quando junta Ali é agudo e lança É verdade Vem peraí Cadê a gasolina? Ó A escola Sabe qual é? A escola? Qual? Vocês não vão acreditar Adivinha onde é que é a escola? Onde? Aonde você acha que é a linha? Aqui na base É aqui Aqui ó Tá vendo aqui ó Dentro do lado da rua? É aí? Essa é a escola? Essa é a escola? Essa é a escola? Aí ó Quem vem? Tô indo Vamos começar a limpeza Garotinha A plantação também dá semente Tá? Ah! Uma! Uma récola Tá aí a escola? Tá aí em cima? Mano A gente fez a base Eu acho que no melhor lugar Do jogo Cara Do jogo Tudo em volta Do que é aqui Vocês sacaram? Sim Inteligente Mano E você já limpou aqui Não foi? Vou pelo menos Ter umas armadilhas aqui Não Acho que só a entradinha Tá limpada Mas o grosso aí dentro Deve tá Grossão Nossa Tá grosso o negócio aí Pô Eu não tô com A metralhadora Com muita bala Na verdade Eu não tenho bala De metralhadora Então Eu não vou conseguir limpar Eu tenho pouca flecha E o gás? O gasolina Eu tenho um pouquinho aqui Vou dividir com tudo Mas BT Se tu passar gasolina em mim Eu vou ficar maluco Então Mas é questão Não vou queimar não Mas é questão de posicionamento Né? É Vamos andar sempre atrás Do cara que tá chamuscando Nunca do lado Nem da frente Ah Aqui eu já dei uma limpadinha De leve Olha a armadilha Exatamente Nossa O cara tem um bicho Porra Porra Esse bicho é pistolaço Ele minha Porra Beleza Ó Deixa eu ler a missão aqui É no segundo andar Segundo andar da escola Toma Vandele Silva Que isso liminha Que isso liminha Nossa Tomou pisão Ai Não proibir Precisava da linguiça agora Que isso Tá na mão irmão O que? Dá linguiça Tá na mão aí Linguição Cai de boca aí Ai Bom ele minha Não é porque eu vou ficar Te dando linguiça toda hora Que tu vai ficar perdendo life Não comi ainda Deixa eu pegar as flechas aí Comi as duas linguiças God hein Deixa eu ver o que tem aqui Aí você pegou o loot aqui O que que tem ali Não sei Não peguei nada Oxi Vai ser agora Cara Ele abre Mas é melhor a gente Com objetividade Que eu já vi Que não compensa É ficar Explorando esses lugares Porque não dá nada Isso é verdade Eu vou Vai fora Não quero perder as flechas Aqui eu vou botar Todo mundo Pra mamar Junto Aqui eu vou Botar todo mundo Pra mamar Junto Olê Toro É no segundo andar? Diz a lenda que sim Ele me Não tem nada Nessa sala Opa É muito meme Essas partes Todo respeito A escola é meme Pô Essa chama é a arma mais OP do jogo até agora Não é? Tipo Ele fica só gratinando a rapaziada Não é? Aí Pra matar mob Tá ligado Velho Pra matar os mobzinhos Tipo Agora Agora só sobrou os tontos Só sobrou os tontos O grosso Nós já Nós já pegou Cara Oxi Não Olê Alimenta Tu não vai fazer isso Eu tô matando seis bonecos Porra Mata aí Mata aí Não dá nada Isso aí VT Isso aí dá corda Prego Beleza Fudeu Olha o que que tem aqui Niminha Que Good O que que tem aí Aqui Limas Pega lá Tudo lá Não tem nada Deixa eu ver Brincadeira Não Agora você me prendeu Aqui com o bicho Eu não fiz nada Não venho Ser responsabilizar os outros Pelo teu não Ô Gal Vem pro segundo andar aqui Meu padrinho Eu tô limpando aqui o primeiro Mas já tô chegando aí Nossa Nossa BT Achei O rolê Sem brincadeira O rolê Bala Tem bala Cara Achei o rolê Isso aqui Tinha chocolate Bt Tinha chocolate É isso papai Fim Lilã E El